Então rapazinha, pega a visão aqui no Bagulho Rapidinho Vou fazer um vlogzinho aqui do meu caminho até lá, na Paratelá Então esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes O que que acontece? Tô indo agora pra reunião que vai ter Que foi convocado aí 70 turmas, 70 representantes de turmas O bagulho foi muito rápido, muito coisa Então não tem como passar muita informação Sei que eu tenho que chegar lá rapidinho, tem que estar lá até 1h30 Então vou puxar brabo aqui, filho, vou meter o pé E acompanha comigo aí meu percurso aí Bom, mas no final desse vídeo aqui vai estar o link na descrição aí do que se passou A coletivazinha que eu vou tentar fazer, a coletiva de imprensa Que vai ficar chato lá E vou trazer aquela informação pra vocês, beleza? Então tamo junto rapaziada, lá vai ter praticamente representantes de 70 turmas Vou explicar mais ou menos pra vocês o que que houve no vídeo seguinte Então fica comigo aí e vamos que vamos Fui! Ha! Riu, lá vou eu Segura eu, Oswaldo Cruz, tô chegando Acabei de chegar, que agora tô na correria, mano Peraí, vamos correr porque Já fechou, abriu o sinal Em cima da hora, pra caramba Eu saí de casa já era quase meio dia Eu moro longe Então a braba teve que andar, né? Sejou aí naquele pique, né? Agora é Pegar o trem Sejou aí, eu vou pegar! Tchau. 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 Tchau.